Esse é o Democracia na Teia, hoje a gente está recebendo o Manuel Fernandes, certo Manuel Fernandes? Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo, Manuel, o diretor, sócio fundador, CEO, cérebro da Bytes, a gente vai ter chance de conversar sobre isso, nós temos um projeto em parceria no Labo, lá na PUC, com a Bytes, sobre ressentimento, mas eu queria perguntar primeiro pra você, Manuel, a Bytes, digamos assim, acertou que o Bolsonaro iria pro segundo turno na eleição de 18 e enfrentando alguém do PT? Qual é o segredo de aprender a ler, entrevistar algoritmo pra entender política? Como que funciona isso hoje? Então, em abril do ano passado, quando nos perguntaram quem iria pro segundo turno, a gente usando todo esse ferramental que a gente tem, que são softwares, que é o acompanhamento de tudo que acontece na internet, não só em redes sociais, nós já sabíamos, e foi confirmado posteriormente, que a chance do Bolsonaro ir pro segundo turno junto com alguém do PT era muito alto. Então, isso é um treinamento diário que a gente tem, de fazer as conexões, as inferências. O que é muito importante lá na empresa é que a gente não tem medo de tomar decisão e não tem medo de pensar. Então, é isso que eu estava me lembrando aqui. Essa semana, quando me perguntaram o que é que uma empresa deveria ter, as pessoas que pensam. Então, lá a gente consegue pensar muito. E a diversidade de pessoas que a gente tem. Então, a gente tem desde pessoas de relações internacionais, tem gente de publicidade, eu sou jornalista, tem advogado, tem... Advogado? Tem. Mas sendo advogado? Não, ele evoluiu. Ele evoluiu lá, graças a Deus, né? Ele é um advogado, mas ele é um jornalista antes e ele fez advocacia porque ele achou que era uma oportunidade para ele. Então, a metodologia que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 13 anos é exatamente buscar dentro da internet esses sinais fracos que existem e que a gente consegue conectar. Por isso que a gente acredita que a máquina não vai nos substituir. Ah, não? Não. A máquina não traz... porque a máquina não faz contexto, né? Quem faz contexto sou eu. E você não acha que um dia uma máquina vai fazer contexto? No nível de percepção e acurácia que a gente tem, eu acho que vai demorar bastante. E o que é um sinal fraco? Sinal fraco, por exemplo, a gente, hoje a gente está analisando, quando o vídeo for publicado já vai ter acontecido. A gente está analisando a greve dos caminhoneiros que está prevista para a próxima segunda-feira, uma nova greve de caminhoneiros. Hoje nós já afirmamos que vai ser uma greve pontual, que o governo já conseguiu dizer, colar, que é uma greve da esquerda contra o país. Então, esses são esses sinais que... a gente não tem muita informação para analisar isso, mas a gente vai montando esse grande lego, que é o que a gente faz olhando o Google, olhando redes sociais, olhando a mídia, olhando outros fluxos de informação em busca disso. E como é que o governo consegue colar uma coisa assim? O que significa isso? O governo colou na greve, que será pontual e que é uma situação da esquerda para atrapalhar o natal do brasileiro. Na verdade, tudo é uma disputa de narrativas. Então, é o seguinte, o que foi que aconteceu? Essa greve, ao contrário da anterior, ela não é uma greve que vai surpreender. Os sistemas de informação que estão analisando isso são sistemas de informação muito sofisticados. O nosso é, o governo deve ter algo parecido. Então, eles sabem mais ou menos quais são as narrativas que estão sendo construídas. Hoje, quando você olha o que está acontecendo dentro do Google, por exemplo, as pessoas buscando informação sobre greve de caminhoneiros e greve de caminhoneiros da CUT. Então, o governo diz assim, está vendo? A CUT, que é ligada ao PT, está organizando uma greve porque o candidato, o ex-presidente Lula, saiu dizendo que a gente tem que ir para a rua para ficar igual ao Chile, à Bolívia e ao resto da América Latina. Então, quando essa narrativa cola e o PT não... E aí que a esquerda não percebe, é que o governo consegue dizer o seguinte, o que eles estão pretendendo fazer é um movimento contra o país. É um movimento num momento que o país está saindo de uma grande recessão. A gente vai ter um crescimento na economia razoável esse ano. Não vai ter alguém... Já falam em 2% o ano que vem. Então, existe uma certa expectativa no governo que o quadro vai melhorar e a oposição não entende isso. A oposição não entende um bocado de coisa porque a oposição não evoluiu. Isso que você fala parece aquele ditado antigo que... Como é? A esquerda, quando ela não está no governo, ela tenta destruir o país e quando ela está no governo, ela consegue destruir o país. A frase clássica que tem, que a gente viu essa semana, do presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, dizendo entre o PT, entre o Brasil e o PT, o PT sempre escolhe a si. É, isso é um fato que a gente percebe, quem tem um pouco de conhecimento, repertório histórico e tal. Então, assim, a oposição, o PT não consegue entender o momento atual. Um exemplo bem clássico que a gente vê também nos sinais. Ah, as denúncias contra o Moro em relação ao intercepto vão acabar com a imagem do Moro. O Moro é o ministro... Mais bem avaliado. Mais bem avaliado, 53%. A segunda ministra é a Damares, que é a ministra que defende uma pauta conservadora... Jesus na Mangabeira. Goiabeira. Uma pauta conservadora de costumes. A gente lá na empresa, a gente consegue ver esses movimentos. E aí eu me pergunto, por que a oposição não consegue entender que tem um país conservador, tem um país que se conecta ao que está aí e entende que esse governo que está aí, essa onda não é tão passageira como eles imaginam. Então, na verdade, a oposição, de maneira geral, e no caso a esquerda, se autoplocama defensora dos direitos dos brasileiros, mas não consegue entender o que o brasileiro realmente quer. E você vê isso tudo nas redes? A gente consegue ver isso dentro da internet, mais do que a rede. Sim, na internet em geral. Na internet em geral. A gente consegue ver isso muito mais dentro da internet. Com essa capacidade que a gente... Você fala assim, vocês são um emprego de tecnologia? Não. Nós somos uma empresa de pessoas que pensam e que sabem fazer conexões. O mais importante quando você entra na empresa é saber fazer conexões. Então, saber que existe esse ponto A e ir com esse ponto B e fazer a ligação. E também descartar falsos positivos. Então, a gente procura não ter viés de confirmação, que é um pouco difícil, mas a gente procura não ter... A gente não procura ter verdades absolutas. O mundo muda e a gente muda com o mundo. E a gente vai acompanhar essa mudança do mundo. Foi publicado aqui no Brasil recentemente um livro de um jornalista italiano. O título do livro... Não lembro o nome do jornalista, mas o título do livro é Os Engenheiros do Caos. Os Engenheiros do Caos. Em que esse livro, ele analisa as eleições, as últimas eleições em vários países do mundo e faz uma espécie de diagnóstico dizendo que não vai passar a onda polarizada. A polarização. Permanece. Ela vai permanecer. E uma das razões chaves para permanecer, isso é um debate, eu quero saber o que você pensa, são as redes sociais. Os Engenheiros do Caos são justamente as pessoas que atuam nas redes sociais polarizando a política. Então, aquele cientista americano publicou em 2016 um livro chamado Against Democracy, o Jason Brennan, em que ele chama esse tipo de pessoa, sei lá, de hooligan, os torcedores ingleses malucos lá, que quebram tudo. Então, nesse livro, a ideia de que as redes sociais, elas, a tendência é elas jogarem fora políticos do centro. Porque a narrativa do centro é mais complicada, faz menos promessa, é mais institucional, enquanto que os extremos, faz promessas absurdas, isso é a direita e a esquerda, faz promessas absurdas, usam frases simples, estimulam, digamos assim, afetos violentos. Você vê isso? Você que lida constantemente com... Vou contar uma história. Eu, por uma curiosidade pessoal e profissional, eu fui para uma feira, semana passada aqui em São Paulo, chamada CCXP, que é uma feira de quadrinhos, de cultura pop e tudo mais. E lá eu vi o seguinte, a minha pergunta que eu fiz lá andando na feira é, por que as pessoas precisam tanto de heróis, se travesti de heróis? Então, na verdade, o que a esquerda e a direita entrega é um pouco isso do travesti de heróis para poder resolver todos os problemas da humanidade. As pessoas querem ser cuidadas. É o bolso-bito? É. As pessoas querem heróis. E aí, o centro não tem essa capacidade. Hoje, se você me perguntasse, vai acontecer uma polarização? Não, a polarização já está continuando. Nós estamos num clima muito parecido ao da eleição, onde eu tenho... O grande bloco de centro hoje é o antipetista. Toda vez que o Lula e o PT tentam puxar mais para a esquerda e radicalizar, mais esse bloco volta... Vai para a direita. Vai para a direita, é lógico. Então, essa greve... Por que essa suposta greve dos caminhoneiros é uma greve que as pessoas estão dizendo que é um movimento da esquerda contra o governo, contra o país, no momento que o país está se recuperando? Porque é o centro, é esse grupo antipetista e centro que está entendendo isso. Não pode continuar isso. A gente tem que votar para o patamar anterior, que é combater o PT de toda forma. Então, a polarização vai continuar existindo. Se você me dissesse, quem hoje, pelo que vocês enxergam, se o segundo turno fosse em março do ano que vem, quem estaria no segundo turno? Eu diria novamente, um candidato chamado Jair Bolsonaro e um candidato do PT. Então, você acha que se tivesse uma eleição hoje, ia se repetir o cenário de 18? Ia, porque o Bolsonaro iria para o segundo turno, em função de tudo isso, porque ele iria reagrupar todos os antipetistas que ajudaram ele ir para o segundo turno. Quer dizer que o desgaste ao longo de 19, as bobagens que o Bolsonaro fala, quer dizer, as gafes que ele comete, nada disso importa. Lá na nossa... Contra o PT. Lá na nossa pesquisa que a gente está fazendo lá no Labor. O que é mais importante? É o ressentimento que as pessoas têm em relação ao PT. Esse estoque de ressentimento não foi gasto em 18, ele ainda sobra para 20, 22. E é isso que o PT e as pessoas que cercam o maior líder deles não entendem. Existe uma dose de ressentimento muito alta com o PT e o PT insiste em não fazer autocrítica, insiste em dizer que não quer mudar. Então, assim, vai continuar o mesmo modelo. E aí não tem espaço para o centro. Então, você pensa em uma candidatura de centro. O que é que o centro pode oferecer hoje em uma polarização? Assim, o presidente Bolsonaro comete os erros que comete? Comete. As pessoas estão se distanciando um pouco mais dele? Sim. Mas a ameaça que o PT oferece ao país, na visão dessas pessoas, a ameaça que o PT oferece ao país é muito maior do que o Bolsonaro. Então, a gente fica com o mal menor. Quer dizer, o Bolsonaro funcionaria como uma espécie de centro que atrai aqueles que não querem um PT, ainda que quem administra o país sejam o Guedes e o Rodrigo Maia? Na verdade, a gente tem alguns governos dentro do governo Bolsonaro. A gente tem o governo Bolsonaro de costumes e o governo Bolsonaro de economia. O governo Bolsonaro da economia, pelos análises que nós fazemos, ele vem entregando o paulatinamento que ele está prometendo. O que prometeu. O governo de costumes também. Não atua, eu tenho a Damares, que é a segunda-ministra melhor avaliada, segundo data folha. Então, na verdade, as pessoas, é porque as pessoas olham e entendem o seguinte, é mais importante eu barrar uma vota do PT do que o Bolsonaro continuar fazendo, cometendo os erros que ele possa estar cometendo na opinião dessas pessoas. Onde é que o Bolsonaro é mais fraco e onde é que ele pode inverter isso? Isso também dentro das nossas análises. O Nordeste, eu sou de lá, apesar de estar fora há 20 anos... Somos, né? É que você... Eu sou... Você ainda fala o dialeto. Eu ainda falo o dialeto. Então, o Nordeste é o seguinte, o Nordeste já pertenceu à Arena, já pertenceu ao PFL e agora pertence ao PT. Isso, tem as franjas ali no litoral que ainda está meio rachado, mas ainda continua forte. O grande problema do Nordeste hoje é a violência. O ministro que está fazendo um trabalho, segundo as pesquisas tradicionais, clássicas, muito bom em relação à violência, é o Sérgio Moro. Imagine se eu desloco o Sérgio Moro lá para o Nordeste, permito que ele faça um trabalho no Nordeste, ele conquiste o Nordeste e traga isso para o Paulo Bolsonaro, e em 1922 o Sérgio Moro é o vice-presidente do Bolsonaro. Quem vai derrotar os dois? Sim. Que força pública vai derrotar alguém que conseguiu administrar essa ansiedade do Nordeste em relação à violência com um candidato, com um presidente que vem fazendo esse trabalho que está fazendo. Então, assim, lá no mapa que nós fizemos anteriormente, quatro forças elegeram o Bolsonaro. A primeira força é a força baseada na preocupação com violência. A segunda força é a força baseada nos costumes, na questão da família. A Damares. A Damares. A terceira força eram pessoas de classe média envergonhadas, que não queriam dizer que votavam Bolsonaro, mas iriam votar nele por causa do Paulo Guedes, a pauta liberal, esse pessoal todo. E a quarta força, que é a mais expressiva, é o antipetista. Na hora que eu tenho uma polarização e esses dois polos se colocam no jogo, o grupo antipetista, ele não acabou, ele vota na foto da opção e pega alguém que está aqui. Vai pegar alguém de centro? Não sei. Mas vai ser muito difícil. Só se alguém de centro tiver chance de ir para o segundo turno. Que eu acho que não é uma polarização difícil. É que hoje a gente não consegue ver isso. Não consegue enxergar um personagem de centro. E, como eu falei, porque os softwares são importantes para a gente. Porque eles coletam informação para a gente. Mas os softwares não entendem ironia, não entendem... O que significa um software não entender ironia? É porque minha mulher falou que eu não falasse certas coisas aqui, porque eu falo muito palavrão, mas... Mas, por exemplo, eu assisti ontem um programa e foi bom demais. Sei. Ah, sei. Isso ele não vai entender. Só uma pessoa que vai entender que aquilo ali foi positivo para o programa, entendeu? Se ele lê essa expressão implícita, ele vai ler como negativa? Lê como negativa, porque é uma expressão negativa. É uma expressão negativa em relação ao programa. Então... E não dá para ensinar o software a ler ironia? Seguindo que em inglês, sim. Porque em inglês não tem ironia. Em inglês você não tem ironia em inglês. E nessa nossa maravilhosa língua aqui, que nem português é, nós falamos alguma coisa que não é português. Não, falamos alguma coisa diferente. Os franceses chamam o nosso português de brasileiro. É, então... É... Brasilião. Fazemos um português brasileiro. Aqui nós somos o único país do mundo que tem, dessa dimensão, que fala essa língua. Só que tem um mundo falando em inglês, um mundo falando em chinês. Aí você imagina assim, do ponto de vista estratégico, eu vou criar bibliotecas para entender isso. Primeiro aonde? Para inglês, depois para chinês, talvez para francês. Espanhol. 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 Ah, não, tem um país lá que fala português. Então vai demorar chegar. Vai chegar um dia, mas vai demorar. Então não é uma questão de que o software em si seria impossível ele ler a ironia. É uma questão de preparo por conta de demanda de mercado. É, não é uma barreira tecnológica. É uma barreira que, assim, nós somos o grande... Nem semântica. É, nós somos grandes o suficiente, mas somos grandes o suficiente só para nós mesmo. Então, assim, essa é a grande questão. Mas o software, a gente aprende muito com o software, porque o software, ele consegue trazer um nível de informação e uma granularidade de informação que ninguém pegaria isso antes. É assim, você conhece, já deu um curso no Labo sobre isso, um livro que eu também li, chamado Everybody Lies, do David Ovid, Todo Mundo Mente, em que o, então, ex-engenheiro do Google, né? Ele fala que o estilo de pesquisa survey, que a gente está acostumado, ou que sempre se fez, ou pesquisa clássica, não consegue pegar o nível, você usou a expressão aí, granular. Granular. Da informação. É, que o estilo de pesquisa clássico não consegue pegar esse nível granular da realidade, porque, por exemplo, as pessoas mentem em pesquisa, as pessoas podem estar envergonhadas, elas podem ter a intenção de projetar uma imagem, principalmente se a pesquisa versa sobre coisas do tipo, você é a favor de salvar baleias ou não, alguma coisa assim. Então, você não vai nunca dizer, não, não sou, alguma coisa do tipo. E você acha que isso procede, Manoel, você que trabalha, de fato, as pesquisas que não são nesse nível da internet, elas vão ter o mesmo nível de precisão? Eu acho que as pesquisas precisam ser reinventadas, elas são úteis, mas elas estão descoladas da realidade no modelo atual. E qual o modelo que a gente prega? É um modelo que faça a fusão desses dois novos mundos. O mundo da tecnologia com o mundo das ciências humanas, que é o que a gente vem discutindo lá na PUC. Essa grande fusão, porque a pesquisa, o que é que eu posso ajudar na pesquisa? E já aconteceu isso. Eu conto o caso clássico que um cliente fez uma pesquisa sobre hábitos dos brasileiros, e disse, ó, eu vi aqui que os brasileiros são muito saudáveis, estão muito preocupados em se alimentar bem, estão muito preocupados em fazer exercício para emagrecer. Aí ele falou, o que é que você acha? Eu disse, então eu vou ver o que é que as pessoas estão procurando no Google sobre emagrecer. A primeira resposta, que tem o maior volume de buscas, é remédio para emagrecer. Então eu te respondo que eu estou preocupado em fazer, ficar com o corpinho sarado, maravilhoso, mas eu estou querendo um remédio para emagrecer. Aí depois aparece emagrecer rápido, chá para emagrecer. Isso no nível mais... Ou seja, emagrecer sem esforço. Isso no nível mais básico. Quando você entra em temas que são temas muito, e aí você vai entender melhor do que eu, temas que são muito da pessoa, do indivíduo, aí que o Google fica muito mais rico. Porque, por exemplo, aborto. Aborto, ninguém vai dizer, ai, eu vou procurar no Twitter, estou querendo fazer um aborto. Ninguém fala isso no Twitter. Mas as pessoas buscam muita informação sobre aborto no Google. E as buscas que têm maior interesse são dos estados mais pobres de aborto. As pessoas buscam para um remédio chamado Citotec, que é um abortivo proibido. Então você vê que existe uma camada ali dentro do Google de pessoas buscando informação que não vai aparecer em pesquisa nenhuma. Então o que a gente defende é o seguinte, nós somos a infantaria do modelo de pesquisa. Nós pegamos a informação, injetamos essas perguntas dentro da pesquisa e aí você faz uma pesquisa tradicional. Então, Manuel, você concorda com essa ideia de que o Google é uma espécie de oráculo contemporâneo onde as pessoas, de fato, confessam seus desejos? Hoje, para a gente, o Google é muito mais importante em descobrir esses sinais fracos que eu relatei do que a própria rede social. O Google, se você tem ideia, são feitas por dia no Google, na estimativa que nós fizemos lá, algo em torno de 150 milhões de buscas no Brasil. Metade das buscas no Brasil no Google hoje já são feitas por voz. As pessoas nem mais digitam. Elas agora falam e digam, Google, ok, Google, me diz isso aqui. Então isso muda todo um paradigma. Hoje o Google está fazendo uma mudança no seu algoritmo que vai tentando entender essa questão do sotaque, do acento, de como as pessoas buscam informação. Então o Google é muito rico. E dá para a gente dizer assim, quando você fala, falou 50% das perguntas feitas ao Google são faladas já e tal. Dá para a gente dizer de alguma forma o que as pessoas mais perguntam para o Google no Brasil? Não, é porque eu preciso... O David Alvitt fala alguma coisa disso nos Estados Unidos, não é? É, nada, é porque eu preciso saber, eu preciso injetar uma frase para saber qual o nível de busca para aquela frase. Eu não... O Google, quer dizer, o Google sabe, a gente não sabe. Mas o Google sabe exatamente o que é que as pessoas estão buscando, quais são os truentes. Porque você vê os truentes lá, mas essas camadas mais baixas de informação, não. Você tem que mergulhar e fazer conexões lá dentro. Então, você tem que oferecer ao Google alguma frase que você imagina que vai ajudar você a entender a quantidade de questões. Que é uma frase, por exemplo, o Nixon é que falava muito isso nas suas entrevistas coletivas. Que ele dizia o seguinte, quando encontrava os jornalistas, ele dizia, Quais são as suas perguntas para as minhas respostas? Então, é exatamente isso. A gente faz um conjunto de perguntas e são muitas tentativas que a gente faz e buscar informação até a gente achar o que a gente quer. Por exemplo, um caso clássico em relação ao que é o brasileiro. Você pega uma pesquisa de opinião e pergunta, o que é que você acha do serviço, do Estado e do serviço público? Absurdo. Servidor público ganha muito dinheiro, ele tem muita regalia e o trabalhador normal não faz isso. Isso é a resposta padrão. Quando você vai no Google e você pergunta o seguinte, quais são as buscas mais frequentes para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil? A resposta é concurso do Google. Concurso. Então, você é contra o Estado, mas quer fazer parte dele. Então, assim, o Google é muito revelado lá. O nosso grande mantra na Baites lá é que nós sabemos antes. Não significa que nós evitamos antes. Nós sabemos o que vai acontecer antes, eu estou falando semanas, dias ou horas. Você falou assim, nós não evitamos, nós sabemos, em 2014, aquele pesquisador de mídias sociais, internet, do Media Lab de Harvard, chamado Alex Pentland, ele lançou um livro que se chama Social Physics, Física Social. Eu acho que não tem tradução no Brasil ainda, não tenho certeza. Não, não tenho. É um livro de 2014, né? Nesse livro, ele analisa coisas que depois o David Ovid, que tem tradução no Brasil, que é de 2017, mostra os fracassos. Mas o Pentland, em 2014, ele tinha a ideia de que, por exemplo, em algum momento, o conhecimento do Google evitaria massacres, evitaria assassinatos, evitaria epidemias. Você vê isso como possível ou você é mais cético com o David Ovid? Não, não tenho a menor dúvida. Você acha que o Pentland está falando algo que pode acontecer? Com certeza. Hoje, o Google sabe mais sobre mim do que qualquer um na minha vida. Ele é Deus. Santo Agostinho dizia que Deus sabe mais de mim do que de mim mesmo, do que eu sei de mim mesmo. O Google é Deus. Porque eu imagino o seguinte, existem, só que eu me lembre, existem 20 formas que o Google tagueia você dentro da internet. Ele sabe onde você está agora, porque eu estou com o celular, o Android aqui, estou ligado com o GPS. Ele sabe de onde eu vim. Ele sabe o que eu estou procurando. Ele sabe o que as pessoas estão falando de mim. Ele sabe o que está dentro do meu e-mail, ele sabe. Então, assim, é uma máquina. Assim, a gente fica olhando o Facebook como um grande vilão, como um grande dono de toda a informação, mas o Google tem muito mais informação do que a gente. É que o Google trabalhou um perfil baixo, né? É, porque outra coisa... O Google apareceu demais. 50% do tráfego da internet no Brasil, 65% na verdade, 65% do tráfego da internet no Brasil é mobile, é por celular. 80% da base instalada de celulares no Brasil usa o sistema operacional Android, que o resto é o iOS da Apple. Então, ele sabe para onde eu ligo. Uma experiência que qualquer um pode viver aqui. Fica com o celular em cima da mesa e se eu quero ir para Madagascar e falar uma, duas, três, quatro vezes. Se o microfone não vai estar aberto, tá? Mas na próxima pesquisa, na próxima vez que você entrar na internet, vai aparecer promoção para Madagascar. Porque ele está lendo. Ele está percebendo tudo isso. Então, o poder do Google, hoje o nosso grande esforço para 2020 é entender em maior profundidade o Google, como a gente já entende o Facebook, o Twitter, o YouTube, porque o Google é a nossa grande serra pelada. Agora, isso que você falou de Madagascar e tal, de ficar ouvindo, há pouco tempo atrás, quer dizer, no segundo semestre de 2019, na segunda metade do segundo semestre de 2019, um artigo no Wall Street Journal, ele tratava de uma nova ferramenta que a Apple estava desenvolvendo a partir da sua Siri, certo? No iPhone, que seria uma ferramenta que seria capaz de ler, entonação, timing, repetição de determinadas expressões e que, num dado momento, a Siri podia virar para você, que tem o iPhone, no caso, e dizer assim, é possível que dentro de tantas horas ocorra uma briga na sua casa, certo? Então, assim, e a ideia de que, nesse sentido, a Siri, no caso, era uma ferramenta da Apple, ela trabalharia contra a violência doméstica, trabalharia a favor dos casamentos, dos relacionamentos, porque ela vai e avisa para você, olha... Hoje é dia do aniversário da sua mulher e você não comprou o presente ainda. Isso já, isso já, mas, assim, a ideia dela ser capaz de identificar o uso, termos violentos, entoração, repetição de termos, timing nessa repetição de termos, e ela identifica que isso pode dar numa briga e avisar você, o artigo, o debate do artigo era, isso é invasão de privacidade ou não é invasão de privacidade? A discussão sobre invasão de privacidade, você acha que é uma discussão idiota e ultrapassada, Manu? Eu acho que ela fala sem sentido. A gente está além dela já? Ela fala sem sentido, porque nada é o seguinte, o que eu faço da minha vida é uma decisão minha, não tem que ficar ninguém, ficar dizendo se eu estou sendo invadido ou não. Se eu quero abrir minha vida e colocar minha vida para todo mundo enxergar, eu acho que é irrelevante. É, mas no caso desse caso específico, assim, você tem iPhone, você tem Siri, você autoriza tudo porque você quer serviços. Porque, por exemplo, em 2015, o Bauman, quando ele publica aquela entrevista dele que virou livro chamado Vigilância Líquida, em 2015, né, já tem algum tempo, ele falava que essa condição Big Brother da internet como um todo, sendo a internet o verdadeiro Big Brother do 1984, do Oral, né, e não a televisão como se imaginava, a condição do Big Brother da rede nasce do fato que nós servimos à internet. Porque como a gente quer serviços, então a gente abre toda a nossa vida para ter serviços, para construir rapidez, agilidade, acessibilidade. A partir dessa rapidez, acessibilidade que a gente ganha aceitando as ferramentas que as techs oferecem, a gente se constitui num objeto em que ela pode ouvir o que eu estou falando e dizer, olha, vai dar pau na sua casa. E, assim, o debate, por exemplo, a Xoxana Zuboff, aquela pesquisadora, ela acha que o Google, entre outros, se aproveitam dos serviços que a rede oferece para nós em geral para ter acesso à nossa privacidade. Eu acho o seguinte, a privacidade é um asset hoje, é um ativo que você pode dispor dele ou não dispor. Então, o que a gente tem, essa questão da vai brigar é o seguinte, eu tenho a vizinha de antigamente que vinha minha mulher insatisfeita comigo, e, no dia que eu voltasse do trabalho, eu falava, eu falava, não, faz tranquilidade para casa porque a turma está muito irritada contigo, pode dar uma briga. O que o Google e essas ferramentas permitem é a escala. Mas isso era uma vizinha fofoqueira, né? É, mas o Google pode ser fofoqueira, é a escala, entendeu? Sim. E depois de 13 anos, depois eu tenho 32 anos de profissão, mas depois de 13 anos só fazendo isso, a grande certeza que eu tenho é o seguinte, estamos só no início. Mas simplesmente no início, porque vem algo muito mais sofisticado aí do que a gente já tem hoje, porque o que a gente tem hoje é muito simples. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço o seu tempo. Foi um prazer conversar com você. Você respirou bem um segundo depois que ela levantou a mão. Eu vi ela levantar a mão. Eu fiz certo ou eu fiz errado? Eu não entendi direito o que eu fiz errado, então...